Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma compra que o meu filho adolescente fez numa loja aqui na Inglaterra chamada Chicken Max. Essa loja tem lá nos Estados Unidos também que se chama PJ Max, se eu não me engano é esse nome. E é uma loja muito legal, uma loja muito boa mesmo, porque é uma loja de multimarcas, tem várias marcas com preço muito bom. Por que o preço é bom? Porque são roupas de coleções passadas, então eles conseguem fazer um preço melhor. Vou mostrar pra vocês o que ele comprou, pra vocês terem uma ideia. Lembrando que aqui gente, na Inglaterra, o salário mínimo custa por hora, é R$8,72 a hora o salário mínimo aqui. Então não tem trabalhador, tipo adulto, que ganhe menos do que R$8,72 por hora. R$8,72 libras por hora. Então não adianta você converter pro real esses valores dessa compra, porque seria uma conta burra, né? Converter pro real. Então assim, lembrando que aqui a gente ganha no mínimo R$8,72. Então ninguém ganha menos do que isso a hora aqui. É sempre mais, tá? Então vamos lá. Eu vou começar com esse tênis aqui que ele comprou, dessa marca aqui, Pinguin, que tem um pinguinzinho aqui bordado, que eu achei tão lindo ele. Ele pagou aqui, nesse tênis aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, R$19,99. R$19,99. Se fosse pra comprar na loja da Pinguin, na própria loja, ele pagaria R$65,00, tá? Não sei se dá pra ver aqui. R$65,00. Se fosse pra ele comprar direto na própria loja, mas como passou a coleção, eles vendem, ele comprou por R$19,99. Essa camisa aqui, achei bem bonitinha também. Ela tem um tecido bem bom, né? Ele tem um bom gosto, gente. Olha que camisa linda. Dessa marca, eu não conheço essa marca, né? Mas pra quem conhece de marca, é Justin Junko, uma coisa assim, Justin Junkins. Ó, tá vendo? Então, se fosse pra ele comprar na própria loja, ele pagaria R$50,00, mas ele pagou R$4,00, tá vendo? R$4,00, muito barato. Mais uma camisa dessa marca Pinguin. Ó, bem linda também. Ó, muito linda, com bordadinho. Ó. Dessa marca Pinguin. Vamos ver aqui se fosse pra ele comprar na própria loja da Pinguin, quanto que ele pagaria nessa camisa. Ai, tanta etiqueta. Ele pagaria R$60,00, se fosse ele comprar na própria, mas ele pagou R$9,00, tá vendo? Lembrando que o salário mínimo aqui é R$8,72 a hora. Então, se trabalhar uma hora aqui, já compra essa camisa. É... Essas meinhas aqui, da mesma marquinha, ó, Pinguins. Hoje tava... Tava essa marca lá em oferta. É... Se fosse pra comprar o preço normal, R$11,99, mas ele pagou R$5,99 por três pares. Ó, essa pochete não foi de promoção, tá? Ele queria uma pochete que os meninos estão usando aqui. Não é mais moda usar aqui, tá, gente? Na minha época era moda usar pochete aqui. Não, mas os meninos aqui usam aqui. Dessa marca Fila, tá? Ele não pagou de promoção. Essa aqui, eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui embaixo, se tem alguma coisa de promoção. Então, vamos ver... Vamos ver... Ai, meu Deus, acho que eu... Acabei... Não... Deixa eu ver mais pra cima aqui... Deixa eu ver aqui... Não, não tem. Tem só o preço normal mesmo. Sim, ele pagou R$7,99. R$7,99. Eu achei bem bonitinha e não é cara. Lembrando, salário mínimo R$8,72. Aqui... Essa jaqueta... Eu achei muito grande, mas ele disse que não, né? Um corta-vento... Dessa marca aqui... Ele pagou... Essa caiu a etiqueta aqui. Ele pagou R$9,00. 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 E... O preço normal seria R$19,99. E mais uma calça que ele comprou. Essa ele não pagou... Eu acho que ele... Vamos ver... Ele pagou de promoção também. É... Ele pagou também de promoção. Ele pagou R$24,99. Hum... Mas se fosse comprar... Nessa marca aqui... Ó... DKNY Sport. Se fosse comprar direto nessa loja... Ele pagaria... Tá? Na própria etiqueta aqui... R$99,00. Tá vendo? Dá pra ver, né? R$99,00. R$99,00. Ele pagaria em dólares, né? Então... Provavelmente... Essa é uma marca americana. É um tecido bem molinho, ó. Achei bem linda. Então... Foi essas roupinhas que ele comprou. Essa comprinha... Básica. Deu... Acho que R$81,00. Se eu não me engano. Quase R$82,00. Com a sacola. Porque aqui eles cobram a sacola. A gente esqueceu de pegar a sacola. Mas é baratinho também. E... É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe. Mostre pros seus amigos. E... Tchau. Tchau.